O Ricardo mandou mais 10 e pergunta para o Bughiardo também. É verdade que você ajudou o Messi antes da final da Copa do Mundo? E aí, Bughi? Sim, sim. Eu lá chudei. O Messi é um grande amigo meu. Eu ensinei ele a fazer embaixadinha e ensinei essa técnica de manter a bola, a pelota pertinho do pé. Porque a pelota se mantém perto e a rola se mantém longe. Isso é o que eu digo para ele. E assim ele já entendeu um pouco como manejar a bola aí. E para ele eu contei antes da final a parábola do sábio e do passarinho. Não sei se vocês conhecem já, vocês estão familiarizados com a parábola do sábio e do passarinho? Não. Nunca ouviu falar. Vou tentar resumi-la, mas posso contar aqui rapidinho. Existia um sábio na antiga Grécia que sabia tudo porque era sábio. E um molequinho fogado tentou dar uma demitidinha e pegar o sábio. Chegou, olha só, vou fazer o seguinte, mamãe, vou lá no sábio, vou botar um passarinho na minha mão, e vou falar para o sábio, o passarinho está vivo ou está morto? Se ele falar, está vivo, eu aperto e mato o passarinho. Se ele falar, está morto, eu abro a mão, o passarinho sai volando. Então o mitininho espertinho foi lá chegar no sábio. Ah, que sábio, o passarinho está vivo ou está morto? O sábio olhou para ele e meteu um tapácio na cara do moleque e falou, vai tomar no cússil, o mitininho espertinho, porque era sábio. Ou seja, o que eu quis dizer para o Messi e disse? A melhor forma de responder um otário é atacando. E o otário é equipe inimiga, então sempre ataque. E o Messi utilizou essa estratégia na final, por isso atacou o tempo todo e foram campeones. Fomos campeones. Graças a Deus. Esqueceu, o país que nasceu agora. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja habitual.